Você tem uma Nikon D810? Qualidade da imagem Você poderá usar esse botão para escolher a qualidade da imagem. Essa opção está disponível no menu da câmera e por lá é mais fácil visualizar e escolher os tipos de qualidades disponíveis. Ao pressionar esse botão e rodar o controle traseiro, você poderá escolher a qualidade da foto em NEF, TIFF, JPEG e NEF mais JPEG. NEF é a foto em RAW do sistema da Nikon. Esse é o sistema que lhe dará a melhor qualidade. TIFF é um formato muito maior do que o NEF. Esse formato não é muito usado, a não ser que você saiba exatamente quando irá precisar dele, visto que cada arquivo fica em torno de 100 megas. Se você fotografar no formato NEF, poderá editá-lo e convertê-lo para TIFF. JPEG é o formato mais comum e aceito por todos os sistemas. O mais simples é o formato JPEG. Qualquer sistema poderá abri-lo. Contudo, existe perda de qualidade ao se tirar fotos diretamente nesse formato. TIFF é um formato de altíssima qualidade usado na indústria da fotografia. Como não é comum alguém tirar fotos nesse formato e entregá-lo para o cliente sem edição, o mais comum será usar o formato NEF. Esse formato NEF precisa de um software de edição como Lightroom, Capture One e entre outros. Se você usar esse formato, terá que editá-lo e convertê-lo para um formato mais aceito, como JPEG, por exemplo. Você poderá escolher o tamanho da foto, pressionando o botão de qualidade e rodando o controle frontal. Para fotos em JPEG, você poderá escolher um tamanho grande, médio e pequeno. Vamos voltar nessa opção quando estivermos falando sobre o menu interno da câmera. Tchau. 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 Tchau.